Boa noite, é uma revoada de letreiro aí. Saiu um aí, mas dá pra registrar o restante. O ponto essencial vai ser por aqui. O que é isso? Só tem um pouquinho pra frente, nem você quando for enchendo, valeu? Puxa pra baixo. Não sei que pressa é essa, vai sair um vento corrido. Oito metros aí, liberdade aí, ó. Oito enchendo aqui, ó, bonito o balão aqui, ó. Agora é botar menos bucha, porra, o balão só 20 metros e nunca mais não apareceu. Olha, tentando registrar aí, meu telefone não é muito bom pra noite. Deixa eu tentar registrar aí a brincadeirinha de letreiro aí. 9 Meta Yacht 39 Darkside aí, ó. Bonito aí, eu não pego aqui, mas tem seis balões aí cheio. 9 Meta Yacht 39 Darkside. Apaguei, apaguei. Apaguei, apaguei o vídeo que eu te falei, continuo com a mesma quantidade de tempo pra eu gravar o vídeo. Depois de acabar que eu pego o trio. É o peso, pô. É o peso. É de quem dá arte? Vitória, é isso? Caralho. Tomou uma roubida ali agora. Tinha que virar o letreiro já. Tinha que virar o letreiro já. Tinha que virar o letreiro já. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Bota o flash. Fica ruim. Aí eu fiz. E já era. Olha só, galera, arte de vitória aí, ó. Parabéns aí. Agora vai embora. Agora vai porque vai apagar a antena e vai ficar leve. Vai apagar a antena e vai ficar leve. Vai tomar cima da antena e vai ficar leve. Vai ser remetra aí, homenagem ao nosso amigo Luizinho aí, que veio falecer aí, ó. A galera, degradê e pré-arte agitou aí. Vai junto aí da turma arte 34 aí, Criarte, WDAI. Vai sair, ó. Vai ter certeza que eu não vou cair mesmo. Vai ter certeza que eu não vou cair mesmo. Não vai ter certeza que eu não vou cair. Vai entrar ali. Vai entrar ali. Vai entrar ali. Vai, mulher. Vai, Maria. Vai, Maria. Pô, tu, eu nem o peixe, Maria. Maria. O meu peixe, meu peixe, meu peixe. Pô, não tá raro grampo, não. Puxou a gente. Não chora nem o Paulinho. Abaou, está chorando. Abaou tá chorando, meu. Não tem nada de ver se não ardua! Não chora doce! Já pegou a pressão de alunos! Já pegou a pressão de alunos! Tô forte lá! Fiquei! Vá fora sorrir! Fiquei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A última letra foi aéreo A última letra foi aéreo Acho que foi o Rogério Não tá me dando Manuzão, tá aqui do Manuzão Caralho, Manuzão Valeu, valeu, rapaziada Preá Caralho, eu pensei que era o Preá, que era o mundo russo Os animais se comunicando Preá e Gambá Igual aqui Igual o Rogério Tá doido? Show, dá aula Coisa linda Coisa linda Dá aula, mano Vai dar mais bizona Bater palma cai a mão não, hein Pô, Rogério A última letra saiu aqui Vai dar mais bizona Vem, Rogério Não tem vergonha não, Rogério Vem, Gabriel Você da gente fome mesmo Eita Vai feitar Parabéns, rapaziada Vamos fazer um pente fino Vamos fazer um pente fino? Vamos Tchau Tchau